Olá pessoal, tudo bem? Acabei de ver uma receita e vim aqui correndo testar para vocês, até porque meu marido é apaixonado por coco e eu também. É um bolo de coco, tá? Feito numa forma, naquelas formas de pudim, de 20 de diâmetro, então nós vamos usar para esse bolo, né? Vamos usar, vou baixar aqui para vocês verem, para ninguém reclamar, ovo, vamos usar açúcar, vamos usar leite de coco, vamos usar farinha de trigo, vou fazer tudo num bowl só, tá? Vamos usar margarina e eu vou usar desmoldante. Na receita original vai leite, mas eu vou colocar leite de coco para ficar com um sabor mais acentuado de coco, porque eu gosto de coco, muito, muito, muito mesmo. Então eu vou abaixar aqui agora para vocês só visualizarem o preparo. Agora aqui eu vou bater. É tudo feito na mão, tá? Vou deixar ela bem e só um bom começo, tá? Pronto. Agora eu vou colocar aqui o açúcar. Vou pesar 90 gramas de açúcar. Depois eu vou colocar na descrição, tá? Pronto. Pronto. 90 gramas de açúcar. Vou mexer. Incorporar bem esse açúcar até dissolver bem, bem ele, tá? Tudo normal assim, gente, é rapidinho. Vai bater bem até dissolver um pouco esse açúcar. Pode ser o açúcar refinado, pode ser o açúcar cristal, não tem problema. Pode ser o demerara também, tá? Deixe que você bata bem batidinho para dissolver o máximo que der de... do açúcar, ok? Já diminuiu um pouco o barulho de areia, né? Então assim, quando diminuiu um pouco esse barulho de areia, já tá pronto. Aí eu ainda vou colocar um pouquinho de baunilha, tá? Mesmo que tenha pouco ovo, um pouco ovo só, é... eu acho desagradável ficar com gosto de ovo. Só uma dica, gente. Quando vocês forem bater a mão, assim, como eu tô batendo, não deixe o braço aberto assim, tá? Deixe o braço encostado aqui na cintura, porque assim tensiona menos aqui o braço. E daí você consegue bater por mais tempo e mais rápido, tá ok? Agora eu vou colocar 25 gramas de manteiga. Gente, na realidade é manteiga que deveria usar. Como eu tô fazendo rapidinho, eu vou usar margarina, porque a margarina tá sempre macia, tá gente? A manteiga, minha manteiga está congelada. Não dá tempo de... 24... 25 gramas. Não daria tempo de fazer pro meu marido comer quando ele chegar do trabalho. Então, eu vou usar margarina mesmo, tá? Uma vez ou outra não vai matar ninguém. O que eu uso sempre mesmo é manteiga na temperatura ambiente. Raras as vezes que eu acabo usando a margarina. Aí, como ela está molinha, né? É mais fácil de incorporar aqui. Olha que rapidinho, gente. Agora, eu vou colocar 110 gramas de leite de coco. Mas veja bem, o leite de coco, ele só tem 100 gramas. Esse aqui tem 100... Não, 200. 110 gramas. Vou pesar aqui, tá gente? Pronto. Deu. 110 gramas de leite de coco. E, novamente, a gente vai incorporar. Hum... Eu nem vou colocar baunilha. Pra não roubar o cheirinho, o aroma do meu leite de coco. Olha só. Fica bonito, fica lisinho. Agora, eu vou pesar... 135 gramas de farinha de trigo. Vou pesar aqui, essa parte, pra não ir em excesso ali. Vou peneirar, tá gente? Como sempre. Opa, foi 141. 135 gramas de farinha de trigo, bem pesado. Pronto. Agora, eu vou peneirar a minha farinha de trigo. Aqui. A gente peneira pra soltar a farinha, tá gente? E também, vai que tem algo, né, que não é legal na farinha. Algum pedacinho de madeirinha, alguma coisa. Depende muito da marca da farinha, tá gente? Gente, que isso acontece. A aventurele, normalmente, não tem esse tipo de coisa. Mas, vamos supor que a farinha seja um pouquinho velha. Ela fica cheia de bolinha, então, é bom pra soltar essas bolinhas também. E aí, oxigena bem a farinha. Ela fica soltinha, soltinha. Isso é super importante na hora de uma produção, tá? E aí, gente, olha só. Da receita da culinarista, eu já fiz com sabor de coco, de coco de verdade, tá? Olha que massa linda, fica lisinha, gente, perfeita. Ainda não acabou. Agora, por último, eu vou, agora vou untar a minha forma. Espero que dê certo, porque eu vou untar com desmoldante. Eu gosto do carlex, mas se demorar muito pra desenformar, acaba grudando na forma. Então, o carlex é temperamental, tem pior, viu, gente? Aí, o que que eu vou fazer? Uma certa distância, eu vou untar a minha forma, tá? Na lateral. Pronto. Um pouquinho só. Agora sim, vou colocar o último item. O último item, fermento. Então, vou colocar oito gramas de fermento. Vou pesar aqui na minha balança novamente. Ẻ. Então, vou colocar oito gramas. Então, vamos lá. Tudo bem? Pronto, oito gramas de fermento. Gente, voltando aqui, aconteceu um incidente aqui. Aqui, eu tenho o fermento, a embalagem é igual, né, que é da fermento Flechman. E esses fermentos, ele tem, Flechman não, é Royal, eles têm uma durabilidade não tão grande, tá? A durabilidade deles é pequena. E eu não vi que eu tinha pego uma embalagem já passada da validade. Quando eu uso o industrial, eu não tenho esse problema. Porque o industrial, mesmo passando da data de validade, ele continua fino e funciona por muito tempo. Então, assim, tô removendo, gente, o fermento que eu coloquei. Ele não tem, não teve nenhuma evolução. E quando eu coloquei aqui, eu já percebi que ele estava, estava estranho, com uma aparência estranha. Mas eu peguei o fresco, né, o que tá mais novo. Tá um pozinho solto. Já vou colocar aqui, tá? Oito gramas, então. Sorte que deu tempo de salvar e eu não mexi, ele ficou todo na superfície. Agora sim, vamos continuar aqui. Ele tá soltinho, esse fermento. O outro, ele tava cheio de pedrinha. Pode ter certeza que ele não funciona. Por via das dúvidas, eu ainda testei, gente, pra ver se ele ia funcionar. Mas não funcionou, não ativou nada. Então, só pra mostrar pra vocês que, às vezes, uma desatenção, né, você acaba perdendo todo o seu produto. Imagina se eu não me atentasse à textura dele. Eu ia perder, com certeza, todo o meu preparo. Bom, agora o que que eu vou fazer? Eu vou juntar tudo aqui. Vou colocar tudo na minha forma. Já vou até falar pra vocês quanto vai pesar, quanto pesou essa massa. Ó, gente. Até agora tá pesando 402 gramas. Vou aproveitar ela bem aqui pra não perder nada. 415 gramas, gente, ao todo, tá? Vou dar uma espalhada aqui agora. Pronto. Espalhei. Pra ficar tudo igual, né? Pronto. Como agora eu nivelei, pesou no total 516 gramas, tá? Pronto. Agora nós vamos começar uma outra etapa, que vai ser a fazer agora a farofinha que vai por cima. Pra fazer a farofa, nós vamos precisar de 100 gramas de coco flococo. Vamos continuar aqui. 100 gramas de flococo. Gente, o flococo, esse flococo aqui que eu estou usando, ele é desidratado. Então, ele não tem açúcar. Ele é zero açúcar, tá? Ele é bem natural mesmo. Ele é integral, sem açúcar. Aí depois, o que eu vou colocar aqui agora? Tem 106 gramas, tá, gente, no saquinho. 25 gramas, vou colocar novamente margarina. Mas pode usar manteiga, tá? Igualzinho eu disse, assim como eu disse no começo. 21. 21. Pronto. 25 gramas de manteiga, margarina no caso aqui, né? Nós vamos precisar de 75 gramas de leite condensado. Então, eu vou abrir aqui a minha caixinha de leite condensado. Botar a balança. Pronto. 75 gramas de leite condensado. Também vamos usar, gente, 50 ml de água. Pronto, gente, aqui tem 50 ml de água. Agora, eu vou iniciar mexendo, vou mexer com o gafo pra não espalhar tanto. Ó, só agora incorporar bem tudo. A água, o leite condensado, a manteiga ou a margarina e o coco. E aí, ó, deixa eu tirar a casquinha do coco, tem uma casquinha aqui, pretinha. Ó, misturando bem até incorporar. Ficar bem misturadinho, tá? Não ter mais manteiga ou margarina aqui. Daqui a pouco não dá mais pra misturar, tá, gente? Daí, tem que botar a mão mesmo. Normal, né? A gente não vai... É... Colocar a mão suja, vocês já sabem. A mão limpa, muito limpa. Prontinho. Vou começar agora a usar as mãos. Gente, muito fácil, né? Espero que fique tão bom quanto o que a culinarista disse. É uma culinarista bem famosa, gente, que eu sigo ela há anos. Muitos anos. Eu era jovem ainda quando eu seguia ela. Nunca seja velha, tá? Mas era jovenzinha. Olha só. Ficou bem... Tudo muito bem incorporado. Aí, nós vamos pegar essa gostosura aqui. Pegar o nosso bolo. Vou colocar aqui pertinho. Já que ficou tudo unidos, venceremos, né? Nós vamos soltar aqui com as mãos. E vamos colocar por todo o bolo. Dá pra fazer assim, essa coberturinha aqui, num pão feito com fermento biológico? Dá. Tá, gente? Sem medo de ser feliz. E ainda vai ficar bom demais. Soltar, tá, gente? As pelotinhas aqui. Vamos colocando assim por todo o bolo. O meu forno já está pré-aquecido, porque o meu forno é elétrico. Coloquei a 170 graus no meu forno, tá? Se for forno normal, é 180. No meu forno está ligado em cima e embaixo o grill, né? Dele. Então, ele vai assar rapidinho. Assim que eu terminar de assar, eu mostro pra vocês, ok? Já já eu volto pra mostrar como ficou essa delícia assada. Olha só, pessoal, acabei de tirar do forno. Vou mostrar pra vocês. Saiu sequinho, porque é uma massa de bolo, né? Então, a gente tem as mesmas características, assim, pra verificar. Ainda mais as que tem uma cobertura de coco por cima. Fica mais difícil ter acesso ao bolo. Porque, normalmente, a gente faz, assim, um toque. Pra ver se o bolo vai ficar fundo, né? Afundar com o toque do dedo. Mas, como esse tem bastante coco em cima, não dá pra perceber isso. Agora, eu vou esperar ele esfriar um pouquinho. E aí, sim, eu vou desenformar. Volto já pra mostrar pra vocês. Bom, vou tentar desenformar agora, né? Como eu disse pra vocês, que, às vezes, dá um pequeno shabu aí. Mas, eu deixei ele descansar uns cinco minutinhos, tá, gente? Vamos ver. Desceu. Vamos ver se não quebrou, porque tá fresco demais. Uau! Só um pedacinho, gente, que ficou aqui. Mas, eu vou dar uma coladinha nele aqui, ó. Olha que lindo que ele ficou, gente. Mas, não vai ficar nessa posição, é óbvio, né? Vou colocar em outra... Em outro prato. Como ele tá muito macio, gente, eu não vou colar o prato aqui, porque senão eu posso quebrar o meu bolo, tá? Vou subir só um pouquinho pra vocês verem eu virando aqui. Pronto. Virei. Tá ok. Tá lindo o viroso. Agora, eu vou fazer mais uma... Uma coisa. Vou mostrar pra vocês. Agora, sim. Meu marido vai ficar bravo comigo. Mas, se vocês quiserem, eu digo que ele vai ficar bravo, porque ele está tentando fazer regime, tá, gente? Aí, se vocês quiserem, ainda pode colocar leite condensado em fio aqui em cima, ó. Assim mesmo. Enquanto quente, tá, gente? Olha isso. Por ser esse coco aqui sem açúcar, não fica tão doce, tá, pessoal? Eu uso esse coco pra tudo. Eu uso pra fazer brigadeiro, beijinho. Qualquer bolo eu uso esse coco, porque assim equilibra o doçor. Não tem que ser tão doce melada, né, gente? Olha que coisa mais linda, gente. O que vocês acharam? Deu super certo a receita. Eu modifiquei, né? Como eu disse pra vocês. Agora, eu vou cortar. Ai, que cara de delícia. Como eu disse pra vocês, está mega, 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 mega quente. Inclusive, ele vai até meio que despedaçando. Não vou usar essa. Vou usar uma... Uma outra... Um outro tipo de faca. E só corte. Porque de serra não vai dar. Vamos lá? Como está muito quente, gente. É melhor com essa faca de fio. Nesse momento, tá? Depois, não. Ó. 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 Nossa Senhora. Olha só que lindo que ficou. Olha que macio. Olha isso. Gente, eu vou experimentar agora. É um bolo, tá, gente? Não tem nada a ver com o pão. Na minha concepção, isso aqui não é pão de jeito nenhum. Hum. Hum. Meu Deus. PQP. É muito bom. Gente do céu. Vocês têm que fazer. Hum. Que suave, que macio. Parece que tem amido na massa, de tão mocinho. Hum. Hum. Essa... Esse fio de brigadeiro por cima tem todo o valor, viu, gente? Hum. Hum. Ó. Hum. Jesus de misericórdia. Hum. 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 Nossa Senhora, gente. Hum. Hum. Façam aí. Do jeitinho que eu fiz a receita. Vocês vão ver que delícia que vai ficar. Faça com leite de coco, porque o leite de coco vai trazer muito mais maciez e umidade pro bolo. E o fato também de ter usado margarina, que é uma gordura vegetal, né? Ela acaba deixando o bolo bem mais macio. Já se você usar a manteiga, a manteiga endurece, então ele vai ficar um pouco mais firme depois que esfriar. Essa é a diferença, tá? Essa é a diferença, tá? Claro que a manteiga é muito mais saudável, se a gente for pensar, né, na parte saudável da coisa. Mas também, se você fizer de vez em quando o uso da margarina, não vai fazer diferença alguma. O que importa é que ficou bom demais. Olha só. Não esquece de dar o like, ativar o sininho e compartilhar. Porque essa receita eu fiz especialmente pra vocês. Claro, pro meu marido, né? Porque ele ama coco. E eu também. Agora eu vou comer o meu bolinho. E não esqueça de tudo que eu falei. Faça tudo direitinho, que vai ficar maravilhindo esse bolo. Além de maravilhoso e delicioso. Hum, gente do céu. Só, olha, tá difícil, viu? Eu vou terminar aqui de comer meu bolinho. E até a próxima. Tchau. Beijinho. Tchau.